Tu viu que caiu na tua ilha? Tá triste. Aqui acabou, família. Aqui acabou. É a melhor riqueza que tem na família dele, cara. Aqui respeitar o Elomanski. Vou criar foguete no final do ano. Que isso, velho? O cara é lindo. Olha aí, olha aí. Olha, olha aí. Ele, espero que se espuma. Dessa galera aí, tu não ganha, meu amigo. Não ganha? Dessa galera aí. Papai do céu, se eu não ganhar a maré maluca. Caraca, velho. Eu acho que eu sou mentira o leito das ideias, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Vou começar com esse cara aqui. Tu vai ver quanto dinheiro eu vou pegar desse cara aqui, velho. Parece brincadeira.